Música Fala gurizada, estou aqui na rodoviária de Porto Alegre rumo a Caxias do Sul Vamos lá acompanhar essa rodada alucinante que já já está abrindo pelo rebaixamento Corinthians e Juventude, Juventude e Corinthians lá em Caxias Juventude precisando ganhar para acabar o rebaixamento E empatando derrubou o Grêmio Ficou curioso para saber como é que vai ser essa rodada aí E vamos lá, que eu vou animizar daqui a pouco Segura esse café da manhã aqui Fez horas de queijo, coquinha Música 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 Já em Terras Caxienses Música Aqui a temperatura já deu uma caída bem diferente de Porto Alegre Até porque a mínima aqui hoje prevista é de 9 graus Máxima 21 a 9 Ela não está tão frio assim ainda Mas olha como para o hotel, está 5 minutos na rodoviária Vamos ver se é pertinho mesmo Música 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 com os gastos de transporte e de dotamento que teria, mas vamos agora achar um lugar para almoçar e ver se a gente acha uma galheteria e logo mais dar um furgonhinho na loja do Giacone e comprar uma camiseta para guardar tudo hoje para o estádio. Música De almoçar em uma galheteria aqui no centro de Caxias, galheteria alvorada, muito boa, para quem come bastante vale muito a pena o preço, é meio salgadinho, R$ 74,00, a de Paulo estava R$ 80,00, eu não como muito então não vale muito a pena, mas para quem come, vai, demais, pelo que eu ouvi falar aqui é tão boa quanto a de Paulo, não vale muito a pena. Ah gurizada, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, comentar aqui embaixo se os rebaixados foram o que vocês imaginavam que seria, que a gente está vindo aqui para Caxias hoje só para acompanhar de perto esses jogaços de motor de Corinthians, esses jogaços pela tensão que envolve a partida. Olhem para vocês verem a distância do hotel, o Cosmes está aqui, o hotel que eu estou hospedado, e o Alfredo Giacone está lá atrás, é muito perto. Para quem não lembra o Juventude de 2003, fez 6x1 no Corinthians aqui no Alfredo Giacone, jogo com neblina, jogo com professor de tarde, ninguém conseguiu ver nada, ficou famosa essa partida, Então aqui em Caxias se fala muito nesse jogo, o pessoal tentando se inspirar, para vencer hoje, escapar do rebaixamento, porque além de vencer, o povo, o Juventude precisa secar o Bahia ou o Cuiabá, um dos dois precisam tropeçar na rodada, para o Juventude poder escapar e consequentemente o Grêmio cair, mas ainda há a possibilidade dos dois gaúchos caírem para esse segundo ano. Abertura Abertura A camiseta comprada, devidamente agora, informizada e acalhada para o jogo, o bonezinho ainda é meu, o bonezinho do Diego, a camiseta é assim, a camiseta é 220 reais, muito bonita, o verde é bonito, né? Agora a gente está preparado para o jogo, mas ainda é cedo, tem muito para a gente esperar, ainda ver um pouco mais a cidade. Apertura 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 O que é isso? Será que o clima está bom aqui? Será que o pessoal está confiante ou não? Está maluco? Esse clima! O clima não pode cair caralho! O que é isso? 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 Tá aí Diego, vamos derrubar o Grêmio hoje ou não? Óbvio! E aí fulano, eu vim aqui buscar o rebaixamento do Grêmio, hein? Hoje, hein? Vamos ganhar papo! Ganhar papo! Vamos ganhar papo! Luta! Luta! Que nervosismo! Tá 2x0 o Grêmio já lá em Porto Alegre aqui. Diretude bem demais no jogo, tem um milagre do Cássio. Vai sair o outro daqui a pouco, vai sair. Luta! Final de primeiro tempo, 0x0 aqui em Caxias. O Grêmio tava ganhando 3x0 lá. Tomou dois gols, tá 3x2. E o Fortaleza e Bahia 1x1. Que jogo de gols nesse cenário agora. Esse dia a gente fizeram um gol aqui em Caxias. Música Réve量 tá segundo tempo. Música Aplausos 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 Gurizada, já tô aqui no hotel e que festa, cara, que festa, tô aqui no Jacone hoje, a torcida deu um show, foi um espetáculo, o Juventude já não deixou o Corinthians jogar, teve o pênalti, teve chance de gol, o Juventude no primeiro tempo perdeu três chances de gol, no segundo também perdeu duas chances claras, lá em Porto Alegre o Grêmio ganhou do Atlético 4x3, mas com essa vitória aqui do Juventude, o empate na verdade aqui já decretaria reabastamento do Grêmio, o Bahia perdeu, lá em Fortaleza pro Fortaleza 2x1, então cai junto com o Grêmio, Grêmio, Bahia, Esporte e Chapecoense estão rebaixados, gurizada, se inscreva no canal, deixa seu like, deixa o comentário aqui embaixo, o que vocês acharam do vídeo, dê opiniões sobre o vídeo que vocês querem ver aqui no canal, E foi o nosso último vlog do ano, o último jogo pelo Campeonato Brasileiro, a última rodada, a gente iniciou o canal esse ano, a gente tá muito feliz com a repercussão que teve até agora, a gente vai continuar a hora que vem, apostando firme aqui no canal, produzindo bastante conteúdo, E a gente espera que vocês continuem com a gente, e muito obrigado a vocês que se inscreveram, a festa que tá demais, que vocês se inscreveram, que acompanham aqui nossos vídeos, que vocês deixam sempre comentários, a gente agradece de coração o carinho de vocês e que esse ano 2022 seja ainda melhor. Papada, parabéns pela manutenção na Série A, vocês merecem, a festa foi linda, e muito obrigado, gurizada, até o próximo vídeo, bom final de ano, e grande abraço. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho